Parte, continuava dando parâneos, vendi os itens, tava na bag, adicionei um idol de crítico e foi isso. Vamos, eu não vou atar uma benção, se nesse aí. O que é que é que é isso? Um ponto, o perk vai aumentar a chance de crítico Vai ter que subir essa, 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 e depois aqui Hmm Eita, quanto? O cara está com mais vida Semolte Eita, as pessoas que estão chegando Escutam com uma direção Não, eita A primeira vez Fica muito forte Fica muito forte Fica muito forte Fica muito forte Fico com uma coisa Aquele lado Acabando a bola Fico com uma grande Flutu Flutu Wow. Vamos lá. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. 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 Tchau. 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 Oh, Lord. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Eu devia ter mais espaço. Vamos lá. 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 Muito que bem, muito que bom, muito que bem O que é isso? E aí, que já? E aí, que já? Vamos lá. O que você encheu a mana? Droga. O que você encheu? O que você encheu? O que você encheu? Ah, sim Tchau Não está acontecendo Ah, sim Ah, sim Ah, sim Amém. 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 Essa parte mais chata. Já vendo os itens. E vai vendo. Hum. Hum. Cuidado. Tá tomando. Pier 3 e acabou. Puta que merda. Vai dar um bagulhinho melhor. Acabou o potencial também. Ah. Maravilha. Começa a trocar que já. Tá indo pra merda. Por isso que potencial eu só gosto. Ah. Dodging. 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 Não tem potencial. Ih. Já quebrei tudo já. Só sobrou essa aqui. Ih. Já era. Claro que tem uns pergaminhos. Só pra você. Beleza. Pra ir essa tarde. Não está acontecendo. Vamos subir aqui em campo. Está indo. Quer ir embora? Eu. Só. Vou abrir. Olhe seus olhos e focute no potencial que desejas de wieldar como eu guio as shades para você. Líder dos Rebens vivos e mostre-la a época. O resto será por você. O que é isso? O que é isso? Não está acontecendo. Eu acho que não vai ter que fazer mais aquela missão estranha lá. Cadê a missão estranha? Eu acho. Acabou a grana. Eita, tinha que fazer uma missão estranha lá no mundo do nada. Tira ali. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. O que é você? Não está acontecendo. Não está acontecendo. Eu sei. Não está acontecendo. Eita você parece com você no show. Estão acontecendo. Não está acontecendo. Está acontecendo. Est慢ando. Estão acontecendo? ем Ok. Tá, né? 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 Tá, né?